Eu toco no meio, Felipe, conseguiu desviar essa bola, o Arrascaeta ia chegando. Eu toco no meio, Felipe, conseguiu desviar essa bola, o Arrascaeta ia chegando. Deus é bom, hein? Três pontos importantes contra um time grande, mas o gigante ganhou. Glória a Deus. Time de guerreiro, time de guerreiro. Eu toco no meio, eu toco no meio.